Ok, pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma apresentação do Núcleo de Fotografia. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho sobre o livro Prelúdios Fotográficos, que nós conseguimos fechar o volume 3 dessa produção hoje. E nós temos muitas novidades aqui, mas antes do livro eu gostaria de falar para vocês que nunca ouviram falar do Núcleo de Fotografia da UTFR. Ele é um projeto de extensão coletivo, gratuito, que permite a participação da comunidade externa, de estudantes de qualquer curso e qualquer período, e você pode se aproximar para atuar como voluntário, como bolsista, como estagiário, e para atuar você basta se inscrever no formulário que está na bio e você vai poder participar das reuniões estratégicas, junto com a equipe técnica e junto com as ações que o Núcleo de Fotografia propõe. Então, por exemplo, nós já estamos com quatro ações durante esse mês que são interessantes. A primeira delas é a reunião aberta, a comunidade, onde a gente permite que interessados, que não sejam voluntários, queiram participar e ouvir e dar sugestões para o melhoramento das ações. Essa é a reunião aberta. A outra ação é o piquenique fotográfico. O piquenique fotográfico propõe uma conversa sobre conceitos técnicos na área de fotografia. Então, você gosta de fotografia, quer aprofundar seus conceitos ou quer compartilhar conteúdos, a gente se encontra nas sextas-feiras, às 18 horas, lá na C201, do Bloco C da UTF-PR Centro, e a gente conversa sobre diversos temas de fotografia. Para quem gosta da parte prática, nós temos o Open Office, que é o Laboratório Aberto de Fotografia, que permite que pessoas de qualquer curso possam ter a experiência da captação em câmeras amadoras avançadas e que possam obter resultados em um pequeno espaço de tempo. Então, o laboratório aberto, ele permite pessoas que não tenham tanta aproximação com a prática fotográfica, eles consigam fazer técnicas, obter resultados interessantes desse encontro. Então, essas duas iniciativas, elas são presenciais, ambas são no Laboratório de Narrativas Visuais, do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial. A outra iniciativa, que ela acontece remoto e acontece hoje, às 5 horas da tarde, todas as quintas-feiras às 17 horas, é o Grupo de Estudos de Fotografia, onde a gente conversa sobre possibilidades de pesquisa na área de fotografia. Então, também é aberto à comunidade, é aberto aos estudantes de qualquer curso, mas desde que gostem de fotografia e gostem de pesquisar. Mas, às vezes, as pessoas não sabem por onde começar, qual temática abordar. Então, a gente tem essa conversa para conduzir o estudante, o voluntário, à pesquisa. Então, quais são os primeiros passos, quais os bancos de dados que ele deve acessar, quais os possíveis congresso que ele pode propor o material desenvolvido e trocas de experiências sobre diversos temas na área de fotografia. Então, esse grupo de estudos, assim como no grupo de estudos de animação que a gente tem, que acabou de acontecer hoje também, a gente também fala sobre possibilidades de atuação na área da pesquisa. Então, essas iniciativas possibilitam a discussão da fotografia em diversos níveis, seja ele técnico, seja ele científico. E esse livro que a gente está apresentando hoje para vocês, ele é um resultado de quatro meses de dedicação de uma equipe, e a gente gostaria muito de compartilhar para mostrar para vocês, porque, assim, os dois primeiros já estão disponíveis na bio, do Instagram, do Núcleo de Fotografia, para apreciação. E esse daqui já vai estar hoje lá disponível para vocês apreciarem tão bem. Então, eu vou pedir para a Letícia. Oi, Letícia. Você podia compartilhar? Ah, eu vou compartilhar, já está compartilhadinho aqui. Eu vou mostrar um pouco sobre o livro, daí a Letícia vai, na sequência, mostrar uma exposição fotográfica. Como a gente não pôde fazer no Instagram devido ao período eleitoral, a gente está apresentando aqui, né, para que fique registrado esse momento, né, e eu vou, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro aqui. Então, a organização, né, fui eu como professora, né, o que é Prelúdios Fotográficos Coletânea? Então, o Prelúdios Fotográficos, ele já existe, né, ele é uma, ele iniciou com uma exposição, mas ele existe já há mais de sete anos aqui na UTF-PR, né, e a gente fazia as exposições presenciais. Depois, quando veio a pandemia, a gente mudou para o ambiente virtual, né, e daí a gente continuou com a proposição de um material que pudesse ser, né, perene, que pudesse ser visto por mais pessoas também. Então, nesse formato, a gente consegue alcançar mais pessoas, tá, ok? Então, quem participa do livro? São estudantes do bacharelado, né, de design e de tecnologia em design gráfico do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da UTF-PR. Então, são esses estudantes que cursam a disciplina de fotografia, né, e que concede o direito, né, de uso da imagem para a gente poder utilizá-la aqui nesse material, né, para que a gente possa exibi-la, tá? Esse trabalho, ele foi realizado com o apoio, né, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por meio dessa pró-reitoria de relações empresariais e comunitárias, da Diretoria de Extensão, da Assessoria de Cultura e da Comissão Central de Cultura. Esse livro contou com a participação do bolsista, né, da Lisa Mumbach-Schmidt, do Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão, PIBES, da Fundação Araucária, contemplado no edital 03 de 2021, da Prorec, e dos bolsistas de incentivo à produção artística cultural, BIPAC, contemplados no edital 01 de 2022, da Prorec. A Letícia Máximo, que está aqui com a gente, né, o Cauã Guerreiro, também, que propôs, junto com a Letícia, o projeto gráfico do livro, que está muito bonito, parabéns para os dois, e além da colaboração dos voluntários, também, do Núcleo de Fotografia da UTF-PR, tá, então, esse material vai estar na bio hoje, a partir, para que vocês possam, né, então, eu agradeço aí todo o pessoal que concedeu o uso da imagem para que esse material pudesse estar com vocês. Então, o livro, ele está dividido aqui nas seguintes, nas seguintes temáticas. As técnicas fotográficas, no início de cada livro, de cada volume, você vai encontrar sempre um conteúdo teórico sobre fotografia, tá, no primeiro volume, tem sobre enquadramento e composição, né, essas regras de enquadramento e composição, no volume 2, vai falar sobre fotografia no celular, utilizando o celular, e no volume 3, algumas técnicas fotográficas para que você possa fazer em casa também, né, com os recursos próprios, tá. Então, nós vamos mostrar os participantes, né, os desafios, estratégias de ensino, né, você pode verificar como que o núcleo se insere na disciplina, né, como uma proposta extensionista, né, a exposição vai uma dica aí, que é uma das principais, os cartazes vai uma dica aí também, porque é o que gera, né, as fotografias geram os cartazes, a exposição onde é que é sobre fotografia abstrata, o projeto Empatia, em parceria com o projeto Estímulo, né, as repentinas fotográficas virtuais, e a exposição de fotografias de natureza também, tá, então aqui as técnicas fotográficas, nós selecionamos algumas para deixar aí disponível para vocês poderem repetir em casa, um momento de lazer, tá. Então, o movimento borrado é o primeiro, né, o movimento congelado, o Lighting Painting, né, e o Low Key também, são as técnicas que foram realizadas durante o semestre na disciplina de fotografia, o Portrait também, que é a fotografia de retrato, né, o Low Key é a utilização de luz dura, né, com bastante contraste, e o Portrait é com a luz suave, que é aquela fotografia de estúdio, né, conhecida como retrato, tá, ok? Aqui, ó, nós temos os exemplos, né, então nós temos as pessoas que fotografaram, né, e deixaram-se fotografar, né, o João, depois vocês podem apreciar com mais calma o material, né, o Jonas, Então, esses são os fotógrafos, né, que estão o nome em cima, o Pedro Henrique Pires, a Rauri, a Renata, eu vou reduzir um pouquinho aqui, para que vocês possam ver melhor. Carolina, Pereira, Eduardo, Gustavo, Júlio, então o movimento congelado dá essa sensação aqui do que o objeto está estático, né, numa fração de segundos. Letícia, Vinícius, ok. Agora a técnica do Lighting Painting, né, então o Jonas também participou das captações, essas captações são realizadas no laboratório durante o período de aula, né, e os, a criatividade, a proposição é toda dos estudantes matriculados. O Low Key, ah, deixa eu falar que essas ilustrações aqui são a Letícia, né, que desenvolveu, parabéns, Letícia, ficou bem bonita, adorei. O Low Key, né, então aqui, com a luz dura, contrastada, né, tem esse ar mais de mistério. Amanda fotografou a Carol, Carolina fotografou a Amanda, Ellen fotografou o Adriel, o João fotografou a Letícia, a Luísa, fotografou a Ludmilla, e o Portraider, né, que é o retrato, né, também com fundo claro, com flashes, né, que é a luz fixa também complementar. Então, vários enquadramentos. É isso aí. Várias poses, de captação. E sobre os participantes, né, então, o livro é uma coletânea, então a gente organizou os materiais, os fotográficos. Esses estudantes são do primeiro período, do primeiro semestre desse ano, né, 2022, tá? Então, o Adriel, a maioria são dos cursos de bacharelado em design e tecnologia em design gráfico, mas teve comunidade externa também, tá, que contribuiu para a composição do livro, porque as repentinas, elas são abertas à comunidade, tá, então, qualquer pessoa que quiser participar, quiser enviar a sua foto, todas as quartas-feiras nós temos as repentinas fotográficas, que a gente lança o tema, um tema aleatório, né, inusitado, e a pessoa tem 24 horas para fazer a a captação e o envio do material. Então, o material é analisado, e depois é compartilhado numa exibição e faz parte também do livro, então, por isso que a comunidade externa pôde participar também do livro. Então, é uma iniciativa muito interessante de fortalecimento do registro, né, das nossas produções, né, então, isso aqui é um marco que começou em 2021 com a o início, a Júlia aqui, o início do núcleo de fotografia, então, a Catiane, a Letícia, então, temos a Ludmilla, Claro que participam das disciplinas um grande número de estudantes, né, mas apenas alguns têm interesse na participação do livro, então, a cada ano que passa há uma maior aderência nesse processo, né, de divulgação daquilo que é produzido. Tá. 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 Então, assim, o núcleo, ele, ele permite a atuação de voluntariado, né, então, por isso que todo início de semestre a gente faz chamadas, né, de voluntários, para que as pessoas saibam que elas podem participar, tanto das reuniões estratégicas, quanto das reuniões de produção também, de captação, tá, como eu havia falado do laboratório, né, aberto. Então, por isso que a gente desenvolve esses cartazes, né, e a gente divulga o material também. A outra iniciativa do núcleo de fotografia é o projeto aberto de fotografia, né, o projeto aberto, ele propõe uma temática relacionada ao desperdício de alimentos, é um projeto em parceria com o projeto Aproveito, que é um outro projeto de extensão, né, esse ano nós tivemos a visita da, dos integrantes do Academy da Slow Food, né, então veio representantes da Itália, da, do Quênia, da Alemanha, né, e a nossa representante aqui do Brasil também, então vieram para fazer uma troca com os estudantes, né, então aqui são as várias iniciativas do núcleo, né, o material do, do projeto, do projeto aberto de fotografia, né, o projeto, o TCC aqui da Heloísa Pardinho também, Rodrigues, né, ela desenvolveu todos os banners do, do projeto aberto, né, e aqui a, o material que a Letícia desenvolveu, as ilustrações, depois ela vai mostrar assim, inteiro, né, na, na exposição, a ilustração, porque é uma ilustração que continua aqui, né, então, sobre fotografia de alimentos, onde a gente tem a exposição vai uma dica aí, né, tá, então essa exposição, ela aborda a ODS-2, que é sobre fome, e a ODS-12, que é sobre o consumo e a produção sustentáveis, tá, então os estudantes são desafiados a produzir materiais, né, que utilizem a fotografia como base para expressar uma orientação ou uma dica, né, sobre como amenizar o problema da, da fome, né, do desperdício de alimentos, né, que contribuem para a fome, ok, então essas captações já estão relacionadas à fotografia de alimentos, né, que, tô passando rapidinho aqui para perder tempo todos, porque são 288 páginas, né, é bastante coisa aqui, tá, então é composição em fundo infinito, né, com utilização de diversos elementos, né, diversas técnicas também, né, vista superior, vista frontal, utilização de vários elementos de recorte também, com esse aqui que a Carolina fez, tá, um close-up, um close-up, então essas dicas poderiam ser receitas, então muitos estudantes optaram por essa questão de compartilhar uma receita que aproveitasse o alimento como um todo, né, então, aqui, segundo plano, vista superior, são várias técnicas aqui que foram, então esse projeto foi um dos últimos projetos que eles desenvolveram durante o semestre. Composições, utilização de outros recursos para simulação, e basicamente isso, né, e daí nós temos os cartazes, porque esse material, ele serve para contribuir para a conscientização, né, contra o despediço de alimentos, então, o que que eles, essas imagens foram utilizadas para um reforço, né, utilizando-se textos, de abordagem, tá, e outros elementos visuais também, tá, então, foram gerados vários cartazes, esses cartazes foram impressos, e foi realizada uma exposição fotográfica presencial no pátio da UTF-PR Centro, né, em agosto, dia 15 a 19 de agosto de 2022, então, essa exposição, né, de mais de 100 cartazes, né, foram expostos, junto com os banners desenvolvidos, né, porque a exposição foi, se chama, né, vai uma dica aí, e a gente conseguiu, né, aí, sensibilizar através da imagem, das abordagens, sobre o despediço de alimentos. um outro projeto que nós fizemos é o projeto onde é sobre fotografia abstrata, então, a gente abordou os artistas abstratos, identificamos os conceitos, os recursos, né, utilizados pelos fotógrafos abstratos também, e para poder fazer proposições visuais, né, com a câmera do celular, aqui, tudo foi feito com a câmera do celular, então, poderia ser utilizado desde as técnicas de enquadramento, blur, aproximação, repetição, né, várias, várias técnicas, né, para o registro, né, da arte abstrata, assim, da fotografia abstrata, foram muitas fotos, né, inusitadas, que causam mistério, que causam dúvida, então, o maior o grau de abstração é quando a gente se questiona o que é essa imagem, o que se refere a essa imagem, então, a gente fica na dúvida o que é, porque o ser humano ele tende a sempre buscar o figurativo nas imagens, e aqui, quanto menos você reconhece ou identifica, maior o nível de abstração. Então, foi uma proposição muito bonita, onde eles se inserem aí, né, né, nas questões artísticas do expressionismo abstrato, né, da fotografia abstrata, e captam suas próprias expressões aqui. Então, o material está muito bonito, está bem elaborado, então, tem que ter mais calma, né, para apreciar isso, é mais, né, bem interessante. Um outro projeto, ai, que bonita ilustração da Letícia, aqui, ó, um outro projeto que a gente sempre coloca é o projeto Empatia, esse desafio está relacionado com o projeto Estímulo, que fala sobre a doença de Parkinson, né, que é um projeto da própria TFPR também, né, e que trabalha Parkinson em doenças degenerativas. Então, o desafio é buscar um pouco sobre o universo do portador de Parkinson, né, e trazer os sentimentos, os, as questões imateriais, né, que ter, né, ser portador dessa doença causa. Então, a gente, e também a empatia é aquilo que a gente sempre busca, que é a compreensão, né, do próximo para as pessoas que têm, que apresentam, né, o Parkinson. Então, nós tivemos só um aluno que fez a proposição dessa temática, né. Agora, a fotografia da repentina fotográfica. A repentina fotográfica, como eu já falado, ela é um desafio semanal, tá, então, se vocês quiserem participar, lá toda quarta-feira, né, o desafio é sempre lançado na terça-feira da noite, a noitezinha, assim, daí você já pode ir lá ver e identificar a temática e fazer a sua captação durante a quarta-feira e mandar no mesmo dia. Então, olha, nós tivemos aqui no primeiro semestre de 2022, a décima-quarta até a vigésima-primeira edições, né, daqui de de repentina. Então, a cada semestre a gente tem um X de repentinas que a gente propõe aí o estímulo da captação, né, com o recurso que você tiver. Câmera fotográfica, celular, aquelas câmeras compactas, né, então aqui, olha, as iniciais, como nós estávamos retornando, né, da pandemia para as aulas presidenciais, a gente já teve temas relacionados a esse retorno, né, tão perto de novo, que foi evento de acolhida, né, a todos, né, caloros, veteranos, né, foi um momento mágico aí de retorno, então a temática abordou o evento, né, que era a própria UTFPR, então os alunos retornando para esse ambiente acadêmico, né, essas experiências, um banner aqui do evento que teve, então foi essa acolhida, né, esse momento da volta. A décima quinta, essa é a minha UTFPR, né, para resgate dos ambientes, né, um ambiente que você mais gosta, um ambiente que é inusitado, né, de diversas formas, aí, a representação, tudo isso é registro, né, vai ficar para o nosso futuro. E a minha nova jornada é que, como que era a rotina, né, como que acabou sendo aí a rotina dos estudantes, da comunidade para essa volta presencial também. Então, tudo isso estimulou muito a própria universidade, A décima sétima fala sobre o aniversário de Curitiba, foi, assim, os temas, eles estão muito relacionados com as comemorações que a gente vai se deparando no decorrer do semestre, então a gente chegou nessa semana, foi o aniversário de Curitiba, e por isso que foi implementada aí essa temática, para o pessoal lançar um olhar sobre, um olhar mais poético, né, mais interessante sobre a cidade, né, que acolhe tantos estudantes a cada semestre. A décima oitava sobre a natureza, os objetos, podia ser cenário, beleza, cênicas naturais, ou close também, né, então, aqui ficou bem aberto o tema, ah, e a décima nona, temática Páscoa, né, tema gostoso esse aqui, delícias aí, pessoal, registrou, né, muitos foram viajar, a vigésima, brinquedo, muitos se esgataram os brinquedos, né, foram atrás da, das oportunidades aqui. E também, nós tivemos, é, duas exposições de fotografia relacionadas ao tema de natureza, que, devido à semana, né, da, nacional do meio ambiente, então, casou essa, esse desafio, né, nessa semana, e a gente resolveu abordar a, a temática natureza. então, a primeira exposição, ela, foram utilizadas fotos dos estudantes da disciplina de fotografia antes da pandemia, eles realizaram essas fotos, né, em mil, em 2018, 2019, né, e daí foram mais de cem fotografias relacionadas a, a, com a temática de natureza. A outra temática foi a repetida fotográfica virtual 21ª, que fala sobre uma edição especial da City Nature Challenge 2022, né, CNC, onde a gente apoiou o projeto Biotiba também, então, a gente instigou as pessoas a compartilharem suas fotos, a gente coletou, né, essas, essas fotos pra gerar essa exposição, essa exposição foi realizada no Instagram, tá, então, aqui os, os cartazes, né, e aqui a exposição no, no pátio da UTF-PR, né, muito bonito também, e aqui a do, a 21ª, né, que fala sobre a natureza aqui também, muitas questões, objetos, animais, flores, lugares, né, então, cada um representou da sua maneira, as referências bibliográficas pra quem tiver interesse, um pouquinho sobre mim, e um pouquinho sobre o resumido do livro, tá, então, ele tá disponível, a gente fez com muito carinho pra vocês, então, fiquem à vontade pra desfrutar, e também pra participar, né, das, das próximas edições, já que o livro, ele vai sair, a tendência que ele sai é um, um volume a cada ano, né, a gente junte as duas, os dois semestres, né, a gente teve a oportunidade de fazer dois agora, e a gente lançou, então, o volume dois e três, um em agosto e outro em setembro, então, foi um seguido do outro, né, então, ele fica aí, é disponível pra vocês, pra, e tiverem também sugestões, fiquem à vontade, tá, ok? Eu queria muito que a Letícia se pudesse compartilhasse a tela da, aqui, a tela da exposição, aqui, eu tenho que tirar daqui, né, parar a tela, que eu removo aqui essa. Ah, então, tá, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, é, tatatã, opa, acho que eu tenho que colocar, tenho que compartilhar primeiro, né, tá bom, compartilhar, via do Chrome, apresentação, aqui, perfeito, aí, deu certo, se eu colocar assim, belezinha? Isso. Ah, que ótimo, então, essa, esse material foi elaborado pela Letícia, e depois que eu gostaria que ela comentasse um pouco, porque ela desenvolveu as ilustrações, né, foi por acaso, né, Letícia, que você reposou isso, e acho que ficou muito bonito, acho que é legal comentar, né, um pouquinho aqui, daí você só, me diga se quiser que eu vá passando, tá? Ah, tá. Então, eu desenvolvi as capas do livro, e eu aproveitei para colocar aqui nessa exposição, eu fiz cada capa baseado no, no tema, né, então, vai uma dica aí para aproveitar os alimentos, fazer receitas com sobras, cascas, coisas mais sustentáveis, então, eu fiz essa, essa capa, assim, bem colorida, representando os alimentos, e um prato feito, e aí pode passar, que aí tem as, as, as fotos dos alunos, então, eu fiz também a apresentação para cada aluno, e daí as fotos deles, e aí também eu usei alguns elementos da capa para, para colocar, assim, em cada capítulo, em cada exposição, para manter essa identidade. Ah, ficou bem legal. E como a gente não teve, né, a oportunidade de exibir lá no, no Instagram, porque é praxe, né, então, lá é isso, então, a gente está formalizando, né, essa exposição, dessa maneira aqui, de uma maneira diferente, mas que não vai deixar de existir, né? É, foi uma boa ideia criar esse material, assim. Sim, daí o pessoal, né, vai ficar aqui no, no YouTube. E essas são as imagens que estão no livro também. Ah, legal. Esse, esse, esse tipo de ilustração que você faz, Letícia, o que que, é, o que que você usa? Como, como que é a lógica aqui da construção desse material? Então, eu primeiro faço uma pesquisa, assim, de, do conceito que eu quero usar, assim, o que que eu quero fazer, então, esse eu queria usar bastante vegetais e frutos, aí eu pesquiso imagens de referência e vou, vou fazendo uns esboços, assim, desenhando, eu vejo a paleta de cores que eu quero usar também, aí a gente também pensou nas cores baseadas no núcleo, né, nas cores do núcleo. Ah, é verdade. Então, para manter um padrão também. E de que software que você usa? Eu uso Photoshop mesmo. Aham. É legal isso. Agora nós temos um núcleo de imagem criativa, né? Ah, que é all. Aham. E eu me baseei também, bastante nas imagens dos próprios alunos, para ver, assim, o que que está sendo usado por eles, para colocar também, né? Como uma forma de representar, né, um contexto. Interessante isso. Isso. E foi por acaso, né, que a gente está, as capas internas não iam ser assim, né? Ah, é verdade. E daí surgiu, a gente identificou que a Letícia gostava de ilustração, né, e falei, então vamos começar a fazer a proposição. Achei fantástico isso. Então, essa é uma dica que o pessoal, que às vezes está dentro de um grupo, né, a gente identificar as habilidades de cada um, né? Porque valoriza, enobrece o material, fica, enriquece, né? Eu acho que essas captações, elas foram realizadas com câmera, no modo manual, em fundo infinito, né, ou suporte para fundo, para vista superior, e com luz fixa, né, luz suave, fixa. Agora, o onde é, que... Ah, eu gostei muito desse desenho aqui, porque o onde é é fotografia abstrata, né, com... Aham. Então, essa daí eu fiz baseada em uma foto de uma ceboa cortada ao meio. Então, esses traços, assim, que estão fechados também, foi tudo baseado nisso. e aí não parece, né, mas é... Era para ser bem abstrato, assim, preto e branco, né, que a gente deixou esse capítulo inteiro preto e branco. E ficou bem fluído, né? E aqui você trouxe também uma cinza, né, também, deixa eu ver. É, um cinza também, é. De fundo. Toda essa paleta. Ficou fluído, né, bem orgânico. Sim. Eu adoro fotografia abstrata. Eu acho que é um momento em que o estudante, ele se desapega, né, do material, da questão figurativa, né, que a gente está sempre ali querendo representar, né, o perfeito, o real. É, é bem interessante mesmo. E aqui eles olham, né, para uma questão mais poética, para detalhes. E é legal que algumas das fotos, elas até se juntam com o fundo, assim, por ser preto. Ou se fosse em branco, também ia sumir, mas diferente. Isso mesmo. E aí, quando eles começam a fotografar, você joga o desafio, eles começam, eles ficam, não, mas que, né, o que que, será que eu estou fotografando certo? é isso mesmo? É um apoiado de nada, né? Gera essa curiosidade, né, desse ver que realmente é um tom mais artístico, uma abordagem mais subjetiva. Então, Ah, aqui é da... Ah, voltei. É, mudou já. Da exposição Empatia, que é sobre o Parkinson, né? Era um projeto que eu já tinha no núcleo. E aí, a tulipa, que é o símbolo do projeto, e aí, duas mãos, como se fosse um apoio mesmo, essa ideia da empatia, com o laço conectando. Se entrelaçando, achei muito sensível essa imagem, nossa, assim, é bem, representa bem mesmo, empatia. você, né, buscar o apoio. A tulipa, ela é um... Ela representa, assim, é um símbolo universal do Parkinson. Ah! Então, vários projetos que abordam a temática do Parkinson, eles adotam a tulipa. desde a forma mais estilizada, da mais, assim, figurativa possível, e todos eles utilizam a tulipa como representação. Então, acho que ficou bem, materializou bem o conceito do projeto. O Pedro foi o único representante. Nos outros semestres, nós tivemos mais, né? Tomara que esse semestre, agora, 2022, barra 2, a gente tenha mais proposições, porque eu acho muito bonito essa, sabe, esse apoio que a gente dá para o projeto Estímulo, né? E aqui, acabou. É isso aí, pessoas. Né? Fica à vontade. Deixa eu tirar aqui o interromper e o compartilhamento. bem, esse era o nosso propósito de hoje, né? Se encontrar com vocês para falar um pouquinho sobre os nossos desafios. A gente trabalhou aí os últimos quatro meses para proporcionar esse material para vocês e, né, agradecer mais uma vez aos editais que concederam o apoio, né? Para que a gente pudesse concretizar o livro e a exposição fotográfica. Tá ok? Então, olha, um beijo para todos, para quem está assistindo agora e para quem vai assistir mais tarde, né? Um futuro aí. E acompanhe as atividades do Núcleo de Fotografia. Ok? Letícia, beijão para você. Ai, muito obrigada pelo espaço. Um beijo também. Fiquem com Deus, né, pessoas? Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom, viu? Tchau. Tchau. Tchau.